Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, finalmente eu vim mostrar essa maquiagem aqui Que é super simples, mas que vocês me pediram muito Eu apareci em algum vídeo com essa maquiagem E algumas fotos lá no Instagram Você não me segue no Instagram? Me segue agora, rapaz Vou deixar aqui embaixo no box de informações Todas as minhas redes sociais Enfim, mostrei essa make Que vocês piraram, então hoje eu vim mostrar Pra vocês, vamos lá? Bem gente, eu já fiz a minha pele Minha sobrancelha, mas caso você esteja Curioso, tem vídeo aqui no canal Tanto de pele quanto de sobrancelha E eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Eu usei essa sombra Que é meio Marsala da Playboy E fui aplicando na parte Externa da pálpebra Música Pode aplicar Bastante, porque depois a gente vai Espumar E eu fui aplicando com um pincelzinho Porque eu não tava afim de sujar os dedos Mas caso você queira fazer com os dedos Fica até mais pigmentado Certo? Agora eu vou dar o truque que vocês ficaram super curiosas Meu Deus! É isso mesmo Eu passei delineador E aí eu vou esfumando esse delineador Junto com a sombra Marsala Música Esfuma bastante Pra não ficar marcado E ficar um degradê perfeito Música Vai esfumando Vai esfumando Caso fique muito marcado Você pode pegar um pó compacto Da sua cor E esfumar só na borda E esfumar só na borda Da sua sombra Música Agora vamos ao iluminador Esse daqui é da Max Love Que é um iluminador e um bronzer E olha como ele é lindo Música Agora essa mesma sombra Marsala Eu passo no cantinho de baixo do olho Música E vamos ao delineado E agora ele vai se tornar um delineado gatinho mesmo Música Eu passei um pouquinho de blush Porque quando a gente passa a base Fica tudo muito reto Então eu gosto de fazer um contorninho Pra parecer que tem um rosto ali debaixo da base Música Agora taca-lhe a máscara de cílios Hoje eu usei essa aqui pra volume da Vult Música Passo na parte de cima E também na parte de baixo Que é raro eu fazer Mas pra essa maquiagem Dá toda a diferença Música Agora eu vou usar dois batons E eu vou usar o Lady 14 da Tracta Que eu amo muito e tá acabando Música Ai gente como esse batom é maravilhoso Agora eu vou usar o 14 da Vult Que também é líquido e mate Música Agora é só dar algumas leves batidinhas Pra ficar um degradê E pronto Bem gente é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Como eu disse é uma maquiagem super fácil Se você gostou desse vídeo Se você chegou até aqui Não esquece do seu like Ele ajuda muito a eu saber Se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não Pra eu produzir mais conteúdo desse tipo E se você ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve Pra não perder nada Do que eu tô postando Tá bom? Um beijo meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau